Você sabe por que deve organizar as ordens de serviço na sua ótica? Eu sou a Mariana, do SSOtica, e hoje eu vim te contar os motivos para ter e organizar as ordens de serviço aí na sua ótica. Vamos lá? Para que servem a ordem de serviço? A ordem de serviço é principalmente utilizada para organizar as suas atividades e profissionalizar as suas entregas. Com ela, você pode cobrar prazo de entrega de fornecedores e verificar o que está finalizado ou não. Ou seja, as informações de moedas fornecem detalhes para que você garanta que os óculos dos seus clientes foram feitos de maneira correta. Quais são as vantagens de emitir e organizar as ordens de serviço? Você já deve ter percebido que as ordens de serviço fazem uma diferença enorme na sua loja. Se você organizá-las bem, o seu trabalho pode ter vantagens como Organização de pedidos conforme a agenda dos fornecedores Garantia do prazo de entrega e do cumprimento das exigências descritas Analisar o que há no estoque e o que precisa ser repouso Calcular os custos dos serviços para precificar de maneira correta Ter todos os detalhes dos óculos para conferência para que não haja erros na entrega E por fim, controlar as finanças de acordo com o que foi produzido, pago e recebido Conforme a abertura e fechamento de moedas Mas quais problemas você pode ter ao não emitir um OS na sua ótica? Essa atitude pode trazer problemas como a falta de controle do que está sendo produzido E o que já foi produzido Além disso, sem um OS você fica impedido de confirmar Se o laboratório seguiu todas as características necessárias da receita E assim garantir que o seu cliente receba o produto corretamente Então, como você já percebeu, ter um bom controle de suas OS é fundamental para o sucesso da sua loja Então, para que você não deixe de realizar as OS da sua ótica Deixe aí na descrição do vídeo o link para você baixar o modelo Exclusivo para óticas totalmente gratuito de modelo de OS Tchau e até a próxima!